A balada é na EA Sports, tá na conta do FIFA, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro para os comentários. Dia de Copa do Mundo, FIFA é a segunda rodada da fase de grupos, confronto valendo 3 pontos. É a seleção feminina da Nova Zelândia contra Filipinas. Na fase de grupos não dá para ficar marcando bobeira, cada ponto é importante para garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo para sair com uma vitória hoje. A pita a arbitragem bola rolando. Do fase de grupos, Copa do Mundo, FIFA. E o time se manda para o ataque. Atenção para o gol. Defendeu. Teve que saltar para fazer a defesa. Arriscou, bateu. Estava concentrada a goleira. Boa defesa. Consegue o corte. Passou, levou a melhor. Golden, batida bloqueada. Ela sopra o apito. Pênalti marcado. Zero a zero. Atenção, vai bater. Gol. Pegou bem. Converte o pênalti. Foi quase um deboche, mas está molendo. Cobrança precisa de cavadinha para fazer o gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Atenção, tem chance de contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver. Mergulha para fazer a defesa. E que defesa. Cobra. Atenção, na área. Tentou tirar, não conseguiu. Para fazer. Wilkinson. Defesa tranquila da goleira. Sem rebote, ela pega e não larga. Estava ligada e bem posicionada. E a finalização também não foi nada demais. Satchwell. Desarme da moral. Sem cometer o pênalti. Que maravilha. Bolden. Enfia a bola para correr. A jogada tinha potencial. Não foram bem, não deu em nada. Anis. Foi para o gol. Defendeu desta vez a goleira. Agora não. Caiu, ele impede o segundo gol dela. É um duelo interessante, Vilani. Acho que atacante não vai sossegar enquanto não fizer mais um. Bolden. Bolão. Dá para chegar. Defende a goleira. Sem perigo. Bowen. Betsy Hassett. Desarma. Só na bola. E o time vai para o ataque. Recupera. Defesa esperta. O ataque está morto. Quase. Passa perto. Seria um empate, Caio. Até finalizou bem. Mas tentou tirar demais da goleira. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Início da segunda etapa. Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Defendeu. Olha a sobra. Providencial. Arrepia para longe. Atenção. Bateu. Que zunido. Que bomba foi essa. Subiu demais. Perderam a bola. Vai descendo. Tem apoio. Ela está no mano a mano. Parou. Parou. Volta aqui. Saiu antes. Impedimento. Parou. Parou. Atenção. Substituição. Conseguiu tirar a bola. Arremesso. Com a bola no pé. Quero ver. Ela desce para o ataque. Boa. A defesa da goleira. Trabalhou bem. Ela cobra na área. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. E o lance morre por aí. De olho. Livre. Na cara do gol. Winkinson. Que defesa queimarrou. Passei rebote. O Caio. Ótimo tempo de reação. E não é qualquer goleira que pegaria essa. Levanta para a área. Por cobertura. Por cobertura. Por cobertura. Boa bola. Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. 30 minutos. 30 minutos. Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Olha o gol. Ela chegou bem. Para afastar o perigo. O corpo. Chegou. Para fazer. Vai bem. E faz a defesa. Finalzinho de jogo. Faltam 5 minutos. Placar apertado. Nada decidido. Marcação a cara a cara. Para empatar. Gol. De quem não desiste. No finalzinho. Para empatar o jogo. Perder a bola ali é gol. Não tem jeito. Fez uma bobagem gigantesca. Quando tentou sair jogando. Ali não é lugar de brincar. O FIFA em forma. A bola volta a rolar. E o placar é de 1 a 1. O time puxa o ataque. Está acabando. Um gol agora define tudo. Ela aparece bem. Corta o cruzamento. Escanteio. Falta pouco. É a chance da vitória. Vai ganhando o campo. Desce. Segue com a bola. Long. Para mandar para o gol. Salva a goleirona. Pulou. E chegou na bola para evitar o gol. Bateu. Vem o escanteio na área. Mal no corte. Tem perigo ainda. Bola bloqueada. Apontou. E é penalti. A arbitragem não teve dúvida. Vai bater para passar na frente. E é penalti. Gol. Gol. Pegou bem. Converte o pênalti. Olha no replay onde essa bola entrou. Tem que ter muita confiança para bater um pênalti no ângulo assim. Gol. E a arbitragem apita. Final de jogo. A vitória delas na Copa do Mundo FIFA. Caio. Uma vitória apertada que valoriza a personalidade desse grupo. Luga souberam se segurar no final para garantir o bom resultado. Luga souberam se segurar no final para garantir o pênalti no final para garantir o pênalti no final para garantir o pênalti no final.